Protestos movimentaram a última quinta-feira em todo o país. Em Ouro Preto, estudantes, professores e moradores manifestaram a favor da democracia. O evento aconteceu na Praça Tiradentes. Gritando palavras de ordem em apoio ao governo federal e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, estudantes, professores e moradores de Ouro Preto realizaram um ato público na Praça Tiradentes. A convocação foi por meio das redes sociais. Eu e mais dois amigos estamos extremamente preocupados com essa situação, essa ameaça que a gente tem atualmente à democracia, que decidimos fazer com a ajuda da Alexia e mais outras pessoas e fomos juntando pessoas que tinham o mesmo interesse em comum. Soraya destacou que a manifestação é a favor da democracia e contra o que ela chamou de golpe. Ela explicou que o ato também luta para que os corruptos, em qualquer esfera da sociedade, sejam punidos. O objetivo é assegurar que a nossa democracia não sofra nenhum golpe. O que a gente acredita que está acontecendo com essa questão do impeachment que está rolando na Câmara e a gente tem essa convicção que se não tem crime, não tem que ter impeachment. E se não tem crime, não tem impeachment, qualquer coisa que aconteça é um golpe. Todo mundo que está envolvido em corrupção tem que ser punido. Isso vale para qualquer pessoa, isso vale para o cidadão que só nega, isso vale para as pessoas que retiram o mínimo que seja de uma organização. A corrupção, o crime, ele tem que ser combatido. Não pode se tornar algo comum e aceitável. Não é isso. A ideia não é que não puna ninguém. A ideia é que se existe crime, vamos averiguar e vamos punir. E aí Abertura